Um homem que já tinha sido condenado por roubo foi preso novamente depois de realizar um assalto lá em São José de Mipibu. Viu todo o meu Instagram, hein? Sira o papinho oficial. Olha lá que é no ar, vai! Robert Glemer Barbosa tem 22 anos e parece não ter aprendido a lição da vida. Terminou a noite da quinta-feira preso, após fugir das regras da lei. O jovem morador de São José de Mipibu é suspeito de ter assaltado uma estudante no centro da cidade. Ele usou um boné simulando uma arma. Após o roubo, os agentes localizaram o indivíduo em casa, como se nada tivesse ocorrido. Não tenho nada a dizer, não. Você é usuário de drogas? Não, não, sou não. Você cometeu assalto porque queria pagar alguma dívida a alguma facção criminosa? Não, não faço parte, não. No passado e bem próximo, Robert foi preso e condenado também por roubo. Ele ainda responde na justiça. Você já foi preso alguma vez? Não. Qual foi a razão da prisão anterior? Cinco, sete, posso. Então você já responde criminalmente por isso? Chegou a ser condenado, chegou a ficar preso? Quanto tempo você ficou preso? Um tempo aí. O delegado Marcos Geriz conhece bem o conduzido. Na área de São José do Mipibu, ele tem praticado furto, roubo e sobretudo roubo, né? Essa é a terceira vez que ele é preso e dessa vez em flagrante, né? Em outras oportunidades. Ele foi em trabalho operacional de investigação e ele foi reconhecido por vítimas na época, se não me engano há um ano atrás. E na época ele foi preso pelo roubo e mais uma vez, desta vez em flagrante delito. Robert não é um criminoso comum. De motocicleta, ele não ficava somente em São José do Mipibu. Agia em outras regiões. Nós temos informações de que realmente ele tem praticado nas áreas lá da Grande Natal, próxima a São José do Mipibu. Como Nízia, Macaíba e devido ao veículo que ele usa, a moto, né? Muito versátil, ele se locomove e os investigados, os presos que tivemos em outras operações lá, geralmente eles atuavam nessas cidades, circunvizinhas e também na cidade de São José do Mipibu. É aquilo que eu digo sempre. Não vale a pena, não adianta o camarada ser preso por assalto, por homicídio, sei lá o que for, e depois ele ser concedido a liberdade provisória ou não. Você está no semiaberto, bota uma tornozeleira e pronto, não adianta, pô. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Isso é babaquice. Babaquice de quem é babaca que coloca o caba na cadeia e coloca para ir para a rua. É babaquice, não existe, não adianta. Bandido é bandido. De mil para se tirar um, é raro. É difícil. Tem um babaca no meu Instagram que eu botei, o cara orando dentro do carro, ele se converteu ligeiramente, depois do morro de cacete. Aí vem dizer, meu Jesus, eu sou o que? Que conversa é essa? Quer tapar papinha na boca do neguinho? Um vagabundo desse, rapaz, para cima de mim, rapaz.